O que mais nos chamou a atenção, primeiro, é a oportunidade de oferecer um assunto da terapia cognitivo-comportamental em um congresso brasileiro de psiquiatria e o auditório estava lotado, um auditório grande, não era um auditório médio nem pequeno, era um auditório grande, então o interesse cada vez maior da ajuda que nós precisamos dar ao nosso paciente, não só com medicamento, mas com estratégias dentro da terapia cognitivo-comportamental e quem apresentou foi o doutor Irismar Reis de Oliveira, da Bahia, com a técnica terapia cognitivo-processual e a Isabela foi também uma das debatedoras. Foi uma atividade excelente para este primeiro dia do Congresso Brasileiro de Psiquiatria.